Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um avião de pequeno porte caiu na manhã de hoje no bairro da União, zona centro-sul de Manaus. Seis pessoas morreram. Depois da queda, a aeronave pegou fogo. Quando chegamos ao local, ainda tinham chamas e muita fumaça. Cinco passageiros morreram na hora, entre eles uma menina de seis anos. Seu Geilson mora perto do local do acidente. Ele tentou socorrer as vítimas. Eu vi o avião cair. Vi o avião cair, uma coisa que eu não esperava hoje acontecer. E eu dei tudo de mim para essas pessoas e consegui salvar um. Eu fiquei triste que eu não consegui salvar a neném, porque ela pediu socorro de mim, ele deu muito fogo, eu estava despreparado, não estava preparado o tipo. Ela pediu socorro de ti, eu me ajudo, eu não podia fazer nada. Um homem chegou a ser resgatado com vida pelos moradores. Conseguimos uma rede e trouxemos ele para fora, porque ficava mais fácil de o SAMU ou o bombeiro levar ele. Ele teve queimaduras em 99% do corpo e morreu no hospital. É Jefferson Jansen, de 39 anos, paranaense, dono de uma madeireira em Novo Aripuanã. Henrique Neto, funcionário dele e paulista, também morreu no acidente. As outras vítimas são João Frederico, de 58 anos, era geólogo do Departamento Nacional de Pesquisas Minerais do Estado. Ele iria dar uma palestra em Novo Aripuanã. A criança que morreu é a Annalice Lemos. Ela e o pai, Juan Lemos, tinham acabado de visitar a mãe em Manaus e voltavam a Novo Aripuanã para participar da formatura da menina na escola. João Jerônimo, o piloto, teria sido arremessado do avião com a queda. O piloto é o único que não se queimou, mas ele foi cuspido da aeronave. Ele ficou uns 10 metros de distância do ponto de impacto da aeronave aqui atrás da gente. Mas já estava em óbito também. A área onde o avião caiu fica bem atrás do Aeroclube de Manaus. A queda aconteceu 10 minutos depois da decolagem. O avião seguiria para Novo Aripuanã, município do interior do estado. O local da queda é muito próximo da pista e de casas e prédios, o que preocupa quem mora na região. Quando eu vejo o barulho de avião, eu mando minha filha sair de dentro de casa com meus dois netos. Porque a gente, livrando a vida da gente é quem importa. Moradores de prédios e condomínios da região fizeram várias fotos e vídeos minutos depois da queda. A fumaça atingiu uma altura que podia ser vista de longe. Mecânicos e técnicos do CENIPA, o Centro Nacional de Investigação de Acidentes Aeronáuticos, vão analisar as peças e o motor do avião para tentar descobrir o que aconteceu. Vai ser enviado para lá o técnico. A gente ainda não tem nada, não tem informação nenhuma. Não sei se ele falhou, não sei. Primeiro, são todas as hipóteses que podem ser importantes para a nossa investigação. O resultado das investigações pode sair em até 45 dias. Uma universitária sofreu um acidente de trânsito na estrada Eduardo Braga, em Parintins. Ela sofreu fratura exposta e foi transferida para um hospital aqui da capital. O acidente aconteceu na noite de ontem na estrada Eduardo Braga, que dá acesso à Universidade Federal do Amazonas. O caminhão estava parado neste local pouco iluminado, quando a universitária dirigindo uma moto bisco lidiu com a traseira do veículo. Rafaela sofreu uma pancada violenta no peito e fratura exposta em duas partes do pulso esquerdo. Rafaela Monteiro é acadêmica do curso de assistência social da Universidade Federal do Amazonas. Ela foi atendida na noite de ontem aqui no hospital Padre Colombo e na manhã de hoje transferida para Manaus. A vítima foi transferida para Manaus pela falta de ortopedista nos hospitais de Parintins. Quase 3 mil roubos e furtos de veículos foram registrados em 10 meses aqui na capital. Uma média de 9 por dia. E olha, a maioria das vítimas não conseguiu recuperar o carro ou a moto. Foi há dois anos, mas até hoje esse vigilante lembra o dia que teve a casa invadida e viu tudo ser levado pelos assaltantes. Eles trancaram a gente no quarto e ficaram na casa toda. Aí foram embora e ainda levaram a minha moto aqui. A moto ele conseguiu recuperar. O carro só na lembrança e na foto. Foi na polícia e tal, mas até agora ninguém encontrou o carro e os objetos. Essa blogueira também foi vítima de um assaltante em setembro deste ano. Mas graças à divulgação nas redes sociais, o carro dela foi encontrado. A pessoa que encontrou o carro foi muito amiga, ficou com a gente no telefone, seguindo o ladrão no carro. Mas nem sempre é assim. Os números de roubos e furtos de carros e motos este ano aumentaram em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, de janeiro até outubro deste ano, 2.894 ocorrências de roubos e furtos de carros e motos foram registradas aqui na capital. Uma média de 9 por dia. As zonas norte e leste são as áreas mais visadas pelos criminosos. É aquele grupo que rouba os veículos para cometer outros assaltos, o que aumentou consideravelmente este ano na capital. Aqueles que roubam também para encaminhar para desmanches, ou seja, para vender as peças. E o terceiro grupo, que é aquele que rouba o veículo para encaminhar para outros locais, tipo o interior do estado do Amazonas, outros estados. E teve até um grupo criminoso que nós prendemos que encaminhou veículos para a Venezuela. Para se ter uma ideia, 1.842 motocicletas foram roubadas ou furtadas até outubro. Desse total, 1.130 foram nas zonas norte e leste. Esse mototaxista já foi assaltado duas vezes. Eu deixei levar meus documentos, minha moto, meu dinheiro. E ele só não fez nada comigo porque eu pedi pelo amor de Deus que não fizesse nada comigo. Até outubro, 1.052 carros foram parar nas mãos de criminosos. Ano passado, foram registrados 1.446 roubos e furtos de carros. A polícia diz que três grupos atuam na prática de roubo e furto de veículo aqui na capital. Na zona sul, os elementos foram presos no início do ano, mas agora já estão soltos. Cumpriram uma parte da pena e estão soltos. Então a gente percebe que eles voltaram a atuar no roubo de veículos. Os painéis instalados em setembro e que divulgam a placa e modelo de veículos roubados aumentaram em 70% as denúncias, segundo a polícia. Mas o importante mesmo aos motoristas é a prevenção. Evite o uso do roubador de celular quando estiver dirigindo, quando chegar próximo à sua casa, sempre observando se não tem alguém seguindo, se tem algum carro, alguma moto seguindo o seu veículo. Nesse mês de dezembro, época que dobra o número de roubos e furtos de veículos na capital, a polícia intensificou as operações para combater esses crimes. E agora a gente mostra uma história de superação. Mesmo sem os braços, um jovem de 18 anos conseguiu tirar a carteira nacional de habilitação. Ele é a primeira pessoa com esse tipo de deficiência a conseguir este feito aqui na região norte. Criar habilidades improváveis. Fazer com os pés o que normalmente se faz com as mãos. É assim na escola e é assim também como motorista. Isso mesmo. Mas antes de você entender essa história direitinho, o Léo, como é carinhosamente chamado, nasceu com má formação congênita, por isso não tem os braços. Mas leva uma vida normal. Ele passar por todas as dificuldades e estar aqui com a gente é bem legal. Entre os professores, é só elogios. E ele é um aluno com desempenho bom, bastante esforçado. O colégio onde ele estuda é adaptado para recebê-lo. Nós temos aqui uma psicopedagoga que trabalha. Nós temos uma sala já com todo o material necessário para trabalhar com os alunos com algumas especificidades. Léo está no terceiro ano do ensino médio. Nos últimos dias, as atenções foram divididas entre os estudos e um sonho. Tirar a CNH. Não conta para ninguém não, tá? Mas Léo, antes de dar a entrada na carteira, já dirigia. Inclusive, dava carona para duas colegas. Elas contam que no início até tinham medo. Mas hoje é diferente. Ele supera cada dia as dificuldades dele, então a gente aprende a confiar mais e mais nele. Essa história começou no dia em que o avô do Léo o recebeu nos braços. Para mim, desde quando chegou do hospital nos meus braços, já comecei há 18 anos a lutando com ele. De lá para cá, apoiou o neto em tudo. Os carros sempre foram adaptados. Este aqui tem dois pedais, o freio e o acelerador. E também é indramático. Na última sexta-feira, Leonardo passou de primeira no exame para tirar a CNH. Hoje, ele recebeu o documento. É uma relação de um sonho. É como, tipo, a minha deficiência não me impedisse de fazer nada. A família é só orgulho. É, a gente está muito feliz, né, do Léo ter superado, que a gente sabia que ele ia conseguir. Porque tudo que ele quer, ele consegue. Para receber a carteira de motorista, Léo passou por várias avaliações. Foi feita uma avaliação médica, psicológica, de todo o processo do Leonardo. É uma avaliação técnica do veículo. Inclusive, a avaliação técnica dele mesmo, a habilidade que ele tem com os pés, que é impressionante. A habilidade que ele tem com os pés. Leonardo é a primeira pessoa com deficiência, sem os braços, a receber a CNH aqui na região norte. E casos assim pelo restante do país são raros. Agora, o DETRAN vai lançar uma campanha na próxima segunda-feira para incentivar e facilitar o acesso de pessoas com limitações físicas à Carteira Nacional de Habilitação. Agora, já com a habilitação, Leonardo tem outra tarefa pela frente. Apesar de ser um bom aluno, ele está de recuperação em matemática. Segundo o professor dele, o fato de ter ido tão bem nos exames do DETRAN vai ser levado em conta. Ele vai ser cobrado mais do que nunca por causa disso agora. A matemática envolve muito cálculo. Eu não tenho muita paciência e a prova de direção é como uma diversão para mim. Mesmo com a dificuldade dele em matemática, os desafios vencidos pelo Leonardo são, para muitos, um exemplo de vida. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Legenda por Sônia Ruberti